Você sabia que existem carros muito bons, que tem uma mecânica resistente, tem um bom espaço, bom custo-benefício, que você mesmo assim tem que tomar muito cuidado quando for comprar um usado seminovo? Pois é, é sobre isso que a gente vai falar agora, mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo! Mas afinal pessoal, que carros são esses que são bons, recomendados, só que você tem que ficar com os dois pés atrás quando for comprar um usado seminovo? Simples, são carros que são muito visados e preferidos para rodar em aplicativos de transporte, pois é, a gente sabe que hoje está muito complicado, tem muita gente sem emprego e acaba tendo que rodar em aplicativos de transporte por aí, com isso também os carros ficam mais desgastados, com manutenção precária, porque o preço do carro subiu para caramba e a manutenção pessoal subiu muito e muita gente que tem que levar o ganha-pão para casa acaba negligenciando a manutenção porque está muito complicado, o combustível ainda é caro, manutenção cara, as tarifas das empresas também nunca são favorecedoras, aí você já viu, finalizando, muito carro que é bom acaba indo para o mercado de usados e as pessoas depois maquiam, vendem e você talvez acaba comprando um carro desse e se dando muito mal. A gente já já vai falar aqui no vídeo alguns modelos principais para você ficar ligado, de zóio aberto, mas o que acontece em geral com esses carros? Eu vou listar rapidinho aí para você as características padrão de carros desses que já vou falar para você. Se liga só, taca na tela. Geralmente pessoal, podem ser carros que já foram de frota ou de locadora e caíram no repasse e muita gente comprou. Geralmente carros que comecem com placa na letra P ou Q podem ser de locadora, que muita gente já logou, rodou, maltratou, não fez manutenção direta e você pode comprar e ter um prejuízo. Então cuidado redobrado com esses carros, viu? Mas os problemas mais comuns de carros assim são desgaste acima do normal, carros que rodam praticamente quase 20 horas por dia e devido a isso também tem a manutenção atrasada ou negligenciada como já falei, porque está caro manter carro e o pessoal precisa trabalhar, né? Também tem defeitos crônicos infinitos devido ao mal cuido ou atraso de manutenções básicas, carros mais novos que não aguentam também o tranco e podem abrir o bico na sua mão. Pois é, parece simples, mas não é. Só fica um aviso para você. Então vamos começar a nossa lista dos carros que você deve tomar cuidado quando for comprar usado, porque boa parte está muito judiado. Então vamos começar com o sedã compacto que tem um espaço muito bom, tem uma mecânica confiável, é relativamente barato de manter e é excelente para aplicativos, que é o Renault Logan. Aqui na minha cidade, de 10 Logans que eu vejo, 15 são de aplicativos. Pois é, porque o carro é muito bom e é difícil você ver um carro desse rodando na rua em bom estado, mas tem aquele pessoal que compra, né? Desse pessoal que já trabalhou bastante, dá aquela maquiada e vende, acredite, pelo preço de mercado você vai estar comprando gato por lebre. Então toma cuidado, cara, porque o Logan pode ser muito bom, mas quando muito judiado e muito maltratado, pode te dar dor de cabeça. E tem um detalhe também, tem as versões mais novas 1.0 3 cilindros, cujos motores não são muito aptos para pegarem retífica. Aí você já viu, né? Se der um pau no arrefecimento ou problema de lubrificação por causa do mau uso, se fizer retífica, veja bem, se, não são todos os casos, tá? Eu sei que tem gente que faz retífica nesse motor, mas acredite, não fica a mesma coisa e você vai ter um ciclo infinito de dor de cabeça na sua vida. Quando for comprar um Logan, que todo mundo recomenda e eu também, preste atenção, faz consulta vehicular, leva, se possível, um perito, um avaliador para ver se o carro realmente é aquilo que estão vendendo. Então, segue a dica do tio, porque o Renault Logan é excelente, mas se você comprar um baleado, vai ser pior que comprar um Fiat Marea, pode acreditar. E na mesma situação do sedãzinho Logan, temos o seu irmão Hatch, que é o Sandero. Cara, o Sandero é excelente, ele tem um bom espaço interno, tem um porta-malas bem razoável para a sua categoria, tem a mesma mecânica do Logan, principalmente cuidado com essas demais novas, que são bons sim, claro, são econômicos. Mas, meus amigos, eu quero falar uma coisa para vocês. As montadoras não são santas, claro, mas elas são pressionadas por órgãos ambientais para fazerem motores menores que trabalhem no limite para emitir menos poluente. E esses motores são muito complicados de você fazer uma retífica. É mais fácil você trocar o motor, o cabeçote, porque você realmente trabalha muito no limite. Fiquem tranquilos que eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui no canal também, falando desse quesito polêmico. Mas os Sandero com o motor 1.0, 16 válvulas e 1.68 válvulas, os antigões, esses são muito mais resistentes, viu? Porém, a gente vê que os mais novos são mais descartáveis. Existe coisa muito boa, só que não compensa fazer uma retífica, se é que você me entende, tá entendendo, gente? Então, cuidado, porque tem muito Sandero, assim como o Logan, ó. Judiado no mercado de usados, porque já rodou muito, tem um pessoalzinho que compra, dá aquela maquiada e, ó, empurra no mercado com preço normal. Fica a dica, irmão! Um outro carro muito visado para trabalhar, que também cai no mercado de forma muito maquiada, é uma dupla que fez muito sucesso, que é o Ford K e o Ford K+, que é o último Ford K que tivemos na configuração hatch e sedã. E fica ligado principalmente na versão 1.0, que tem correia dentada banhada a óleo. Mas, Vinícius, não é uma tecnologia legal, que a correia vai ser trocada lá com 200 mil quilômetros? Sim, é legal, se for bem cuidado, porque, como a correia é banhada num óleo, aquele óleo que está ali, ele tem que ter a troca muito certinha, muito rigorosa e exatamente pelo mesmo óleo que a especificação, que não é um óleo baratinho. E muita gente costuma fazer o quê? Não somente os usuários, e sim pessoas que revendem. Vai fazer uma revisão, coloca qualquer óleo, e esse óleo vai agredindo a curto e médio prazo essa correia, que tem tudo para deteriorar muito antes do tempo programado e estourar na tua mão. Você sabe o prejuízo que dá arrebentar uma correia, amigo? É muito dinheiro, nem vale a pena consertar em muitos casos. É pegar o motor, jogar fora e colocar outro. E não se esqueça de um detalhe, o Ford Ka não fabrica mais. O Ford Ka não tem motor novo sendo fabricado. Tem estoque ainda, cabeçote, etc e tal, mas isso um dia deve acabar. Então fica ligado se você for ver qualquer Ford Ka, principalmente o último, 1.03 cilindros, que esses daí tem que ser muito bem cuidados. E quando bem cuidados, cara, que não é caro assim manter, vamos combinar, o carro é excelente, tem um bom espaço, é bonitinho, é relativamente confortável para a sua categoria e concorrentes, carro bom e econômico também, completinho. Então o Ford Ka, toma cuidado, o sedã e o RET 1.03 cilindros, que são carros que quando caem no mercado, muita gente dá aquela maquiada e se você pegar, vai ser um BO das Arábias. Tem uma linha de carros também da Volkswagen que servem muito bem para esse propósito, para você ralar, que é o Volkswagen Voyage geração 6, 7 e 8, esses últimos aí, né? Aqueles motores 1.08 válvulas e 1.68 válvulas, o EA111, por incrível que pareça, por incrível que parível, são motores muito mais tranquilos de você fazer uma retífica ou trocar um cabeçote, tem muita peça, é barato de você consertar qualquer BO, beleza? Não precisa mais, esses mais recentes com o motor do UP 1.0 MPI são excelentes também, mas se você ficar vacilando ali a longo prazo, com troca de óleo, brincando com arrefecimento, pode dar um BO, esse motor aí realmente, como já falei, trabalha muito no limite, não são todos os casos que tem conserto, você tem que pegar, jogar fora e trocar o negócio, não tem jeito, e isso acaba acontecendo com muita gente que rodou bastante, esse carro vai cair no mercado, e as pessoas podem maquiar, e você pegar um carro desse, e se lascar, irmão, cuidado com esse negócio, porque um carro pode virar uma dor de cabeça muito grande na sua vida, preste atenção, todos esses carros que estou falando aqui no vídeo são muito bons para qualquer tipo de uso, mas fica a dica para você ter uma visão diferenciada e não comprar o carro na emoção, beleza? E tem um irmãozinho do Voyage, que é o Gol, que é a versão Hatch, né? Que o Voyage é um Gol sedã, literalmente falando, né? Mesma situação, gente. O G5 já está mais difícil de rodar, mas tem muito sucateado aí, já deve ter rodado pra caramba. Fica a dica, mas são motores mais antigos, menos piores de você levantar um BO, né? Mas mesmo assim, cuidado, porém esses mais novos, que vêm de arrodo para a locadora, por que o Gol vende muito? Tu acha que é só pessoa física que compra? Não, muita pessoa jurídica compra, coloca em frota, bota pra ralar, depois esses carros vão ser escoados para o mercado de usados, sem histórico de manutenção, sem cuidados básicos. Veja bem, não estou falando de ficar lambendo o carro, não. É de fazer o mínimo, afinal, somos um canal de carros, por isso que eu estou falando isso pra você. É a mesma coisa do Voyage, cara, esses motorzinhos novos aí são muito bons. Mas requerem manutenção mínima. E muitos desses carros que já foram de locadora, que já serviram exclusivamente para frotas, trabalharem, motorista de aplicativo que também locavam, são carros que vêm para o mercado e dão muita dor de cabeça. Não é mentira, não. Pode entrar nas oficinas mecânicas aí pra você ver um monte de carro novo com um BO, sério? É complicado, meus amigos. Então cuidado com o Voyage Gol, porque, ó, são bons, mas você pode se dar mal. E claro que tem um sedãzinho da Fiat, que é o Fiat Grand Siena, um excelente carro que foi muito usado para táxi e também aplicativos. E até hoje é. Aqui na minha cidade eu vejo muito. Esses carros que estou falando aqui, gente, são muito usados. Eu sei que aplicativo pode rodar qualquer carro, desde que esteja naquele limite de ano ali, que as empresas colocam. Mas esses que estou falando são os mais comuns, tá? O Fiat Grand Siena é um dos mais resistentes aqui dessa lista, principalmente se tiver equipado com motor muito bom e antigo, que é 1.4 e 1.0 Fire. Eu não vou nem levar em consideração se o Fire 1.0 é mais manco ou bebe mais, enfim. São verdadeiros tanques de guerra e são motores que aceitam um bom número de reparos também, né? Mas, delicadamente falando, aceitam mais retífica e ficam bons, acredite. Mas é complicado, né, gente? Você comprar um carro vai ter dor de cabeça, tem que fazer uma retífica. Tem também 1.6 e Torque, né? Mas esses daí não são igual o Fire, mas também são mais tranquilos, beleza? Então, Fiat Grand Siena é um carrinho excelente, até que é completinho, dependendo. Tem um espaço muito bom, guerreiro pra caramba. Tanquinho da guerra, mas tem muito no mercado maquiado e baleado, com aquela aparência de boa, só que ali tá complicado pra você, viu? Tem uma dupla da GM também, meus amigos, que rodou muito, que é um carro muito visado para trabalhar na rua, que é o Chevrolet Onix e Prisma Antigos, que viraram Joy e Joy Plus. Esses carros são muito visados, por quê? Para trabalhar não tem coisa melhor. Manutenção barata, tipo a do Grand Siena, peça pra caramba, se você precisar botar um kit gás, o motor atende muito bem com o kit gás geração 3, que é o menos caro, o mais baratinho. Aguenta desaforo, tem um espaço interno razoável, no caso do Prisma, tem um porta-malas excelente. O carro é completinho, cara, ó, show de bola. Fica ligado com isso, porque eu vejo muito na rua, rodando aí, caindo aos pedaços. Mas esse carro vai voltar para o mercado de usados, provavelmente maquiado, com quilometragem adulterada. Aí, se você bobear, quando for comprar um carro desse, que eu recomendo, todo mundo recomenda, você pode ter um desprazer e uma dor de cabeça imensa. Então, ó, Prisma e Onix Antigos, ou Joy e Joy Plus, fica ligado, mas são motores que são antigos, que conseguem aceitar retífica, dependendo do caso também. Mas mesmo assim, ninguém compra carro para querer ficar retificando, né? Vamos combinar, cuidado, são excelentes, mas tem que tomar cuidado, como eu estou falando no vídeo todo. E o Fiat Argo, que é o sucessor do antigo e queridíssimo Fiat Palio, 1.0 Firefly, 3 cilindros, super econômico. Esse daí também tem que tomar cuidado. Ó, motorzinho menor, trabalha no limite, já recebi mensagens de seguidores nas redes sociais que pegaram carros maquiados com esse motor e não fez retífica. Eu sei que tem motor que faz, mas não são todos os casos, bicho. Tem caso aí de arrefecimento zoado, o carro super aquece, não tem como retificar. Ou má lubrificação, que foi a maioria dos casos que vi na internet também. Não tem jeito, trabalha muito no limite. Ó, fica ligado, gente. O Argo é um excelente carro, tem um espaço interno inacreditável para a sua categoria, tem um certo conforto, mesmo sendo um carro da categoria de entrada, assim, digamos. Eles têm o kit de dignidade, o motorzinho 1.0 é econômico, muito motorista roda com esse carro, de locadora, inclusive, mas esses carros um dia vão ser escoados para o nosso mercado. E muita gente que não manja, ninguém é obrigado a manjar, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Vai lá e compra, sem saber o que aconteceu. Aí já viu, começa a dar defeito, aquele defeito, aí você retifica o motor, não vai ficar bom, provavelmente. E aí, como é que fica? Então, fica ligado também quando for comprar um Fiat Argo usado, tá? E temos um carrinho chinês, que acredite, não é ruim, gente, até que é resistente, mas muita gente está usando esse carro para trabalhar, porque é um carro muito desvalorizado, chega a ser barato, dependendo, que é o Jack J3 Sedan, meus amigos. Esse carro tem um bom espaço interno, acredite, tem um porta-malas decente, o motor não é bombástico, até que é resistente, mas é um carro que você, se não estiver numa grande cidade, como eu aqui no Rio, vai ter dificuldade de achar peça, bicho, para você comprar, porque a maioria você acha na internet, ok, tem gente que faz adaptação, o carro não é bomba, mas é difícil recomendar um carro para você, que não é tão fácil de manter, dependendo de onde você more. E já pensou tu comprar um carro desse, mais barato ainda? Tô iludido, porra, tô fazendo um negocinho, aí você pega um carro, que já rodou para caramba o aplicativo? Esses carros não aguentam o pau não, cara, eu sei que não é um carro ruim, mas nem se compara com os novos modelos chineses, mas não aguenta, acabamento, montagem, vai ficar batendo tudo, então, fica a dica para você, se você quiser comprar um carro desse, procura um íntegro, cuidado, porque tem muito carro desse baleado, para a gente enganar. E mais um carro também, que é muito bom, é praticamente um tanque de guerra, que está rodando para caramba, até hoje aí, que é o Chevrolet Classic, o Classiczinho teve até 2016, se não me engano, né? Por aí, o carro ficou muito tempo em linha, e os aplicativos pegam de 2012 para cá, tem muito Classic rodando por aí, que está baleado, e esse carro vai voltar para o mercado de usados. Ah, Vinícius, mas o Classic é muito barato de arrumar. É, mas você já viu aquele lance do efeito em cadeia? Efeito dominó? Não queira isso para você, cara, porque é chato. Você pegar um carro desse, ah, eu tenho que fazer o motor, aceita a retífica, porque é antigo sim, mas bicho, não vale a pena. Então, Classic muito abaixo do preço, porque é um carro que subiu muito de preço, FIPE, fica ligado, porque pode ter um histórico aí, de trabalhar muito, de rodar quase o dia todo, e você, ó, senta na mamona. E para fechar esse videozinho polêmico, temos um tanque de guerra japonês, misturado com o francês, que é o Nissan Versa, mas não é esse novo não, é aquele mais antigo, que é um ótimo carro, meus amigos. Pode ser um pouco feinho, exótico, digamos, mas o carro é imenso por dentro. Eu acho que é o sedã compacto, que tem o maior espaço interno. Cara, sem sacanagem, tu coloca uma bisnaga de pão, assim, entre o teu joelho, e o banco da frente, é muito espaçoso, parece até uma cama de hotel, porta-malas grande também, ó, muito visado para pessoas que trabalham com passageiros, né? Esse motorista vai usar o carro, vai passar, talvez não tenha como fazer a manutenção certa, e vai cair no mercado. Aí você já viu, pode estar baleado, né? Então, a dica que eu te dou, todo carro que falei aqui, não é bom, muito pelo contrário, são ótimos, só que são carros que são muito visados para trabalhar, e poucos, acredite, estão com a manutenção em dia, o mercado de usados hoje está, uma hecatombe automobilística, pessoal, então toma cuidado, quer comprar? Recomendo totalmente, mas, vai com calma, contrata um buscador de carro, se você puder, um avaliador, alguém que entenda, para você comprar um carro, com os dois pés no chão, pagando o preço justo, e não tendo problema, porque, ninguém merece, né? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado, de mais um vídeo aqui no canal, agora conta para a gente, eu sei que tem milhões de carros, que podem rodar em aplicativo, que tem um passado conturbado, mas eu falei os principais, né? Vamos combinar, se esquecer de algum modelo, fique à vontade, fala aí, até porque, não tem como falar tudo, um videozinho de 15 a 20 minutos, né? Compartilhe esse vídeo, com todo mundo que você conhece, grupos, WhatsApp e redes sociais, siga também o canal, nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto, e se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, é de graça não dói, clica também no sininho, e confira os outros vídeos, aqui do canal, e se você gosta, de videogames antigos, conheça o meu canal de games, o Videogame Lifestyle, mas tamo junto pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!